Com certeza, né? No final do ano passado eu tive um crescimento muito expressivo, né? Podemos dizer assim, principalmente depois da chegada dele, foi quem me deu a confiança necessária que eu precisava, a sequência necessária que eu precisava e esse ano também, né? Esse ano a forma dele também de nos conduzir na frente, de cobrar, isso faz com que a gente possa crescer a cada dia, a cada jogo e a cada treinamento e isso tem dado resultado não só para mim, mas para os companheiros também, tem sido notório dentro de campo. Confiança, a palavra que você usou aqui agora é nessa resposta. Em se tratando de Flamengo, cara, num clube dessa magnitude, assim, um jogador quando chega, que às vezes precisa daquela adaptação, precisa daquele tempo próprio para poder entrar no time, mas muitas vezes o próprio desempenho ou necessidade de resultados do time faz com que isso seja mais acelerado, né? A exigência da torcida também, a sua. Da onde você tirou esse período de resiliência, de entrar ali no segundo tempo de algumas partidas? No ano passado você foi o substituto, né? O reserva mais utilizado. Da onde que veio a sua para você poder chegar nesse nível que você está hoje? Cara, acho que cada jogador tem o seu tempo, né? Tem o seu tempo de maturação, podemos dizer assim. Tempo de adaptação, creio que isso é muito pessoal de cada atleta, mas mesmo nos momentos difíceis ali eu procurei trabalhar e sabia que ia depender apenas de mim também, se eu estivesse bem no momento que eu pudesse receber oportunidades. Eu tinha que corresponder, né? Obviamente que vai ter momentos ali que você vai acabar não fazendo aquilo que você espera, mas eu tive a cabeça no lugar, procurei manter ali meu trabalho 100% focado, porque eu sabia que na hora que eu tivesse essa chance eu tinha que agarrar cunhos e dentes. Mais do que qualquer pressão externa ou até mesmo do treinador que por aqui está, você é o cara que mais se cobra? Você é a pessoa que mais se cobra, dá pra dizer assim? Com certeza, com certeza. Esse ano principalmente eu tenho me cobrado bastante, né? Planejo aí uma meta pessoal minha de aumentar o número de gols, o número de assistências, e óbvio que consequentemente isso vai ajudar o meu clube, vai ajudar o grupo, né? Então eu tenho me cobrado bastante aí, seja mais pra finalizar mais em gol, né? E isso tem acontecido também. A gente já viu que aqui em 2023, né? O ano passado você fez 6 gols e deu 10 assistências pelo Flamengo. Então, 2024, já está no seu caderno aí que tem que passar desse número, dessa coisa? Já, já planejei aí, se Deus quiser, tenho feito de tudo pra que esse ano possa ser mais especial e possa ter números mais expressivos. E tá aí o seu gol, cara. Eu queria que você descrevesse o que foi essa jogada, cara. Depois que você chegou ali no vestiário, pegou o celular pra poder assistir, porque às vezes do campo você não tem a dimensão, né, de como foram os detalhes da jogada, quando você viu o que que, de fato, se passou ali na sua cabeça e fazer um gol de longe também, do goleiro como o Fábio, também acredito que, pô, pra um atacante, né, vai ser importantíssimo. É uma verdadeira obra de arte, né, pela construção da jogada, como foi o Nico, ele escapa de dois jogadores ali numa facilidade muito grande, né, jogador de extrema qualidade. Pedro e Arrascaeta nesse toque de letra, sem olhar, né, você vê a qualidade dele, são jogadores extremamente inteligentes. Fui muito feliz ali na finalização, por mais que não tenha ido aonde eu planejava, né, que era um chute mais cruzado aqui, mas eu peguei bem na bola, foi bem forte e acabou dificultando ali pro Fábio. A força foi importante, né, pra bater na mão dele e acabar parando no outro lado. Agora esse gol, Everton, é, a gente já falou aqui, inclusive, você mesmo quando não estava aqui no Flamengo, você via algumas jogadas, via jogadas mais plásticas do ataque do Flamengo, é um gol que remete àqueles bons momentos do Flamengo, né, é daí pra mais nessa temporada, e se de fato, quando tem esse tipo de lance, acontece, vocês encaixam e sai um gol, isso inspira vocês a, cara, temos que trabalhar com isso aí. Com certeza, com certeza, exatamente, a gente, o professor Tite cobra bastante dos homens ali da frente essa aproximação, né, porque são jogadores de uma técnica muito elevada, e quando tem esses toques curtos dificulta muito pro adversário, e faz lembrar, sim, né, aquele ano mágico também, desde 2019 ali, e que a gente possa repetir por mais vezes aí. Uau!